Uma verdadeira operação de guerra para garantir que mais de 5,5 milhões de inscritos façam com tranquilidade a prova do Enem. São 600 mil pessoas trabalhando em 10 mil locais em todo o Brasil. Neste domingo, dia 4, os inscritos vão fazer a prova de linguagens, códigos, ciências humanas e redação. No dia 11, é a vez da prova de matemática e ciências da natureza. O Ministério da Educação ressaltou que os candidatos precisam ter ainda mais atenção neste ano com o horário da prova. É que no domingo começa o horário de verão. Os portões vão ser fechados a 1 da tarde do horário de Brasília. E quem mora em estados com fuso horário diferente deve ficar atento. Quem mora no Acre, por exemplo, e em alguns municípios do Amazonas, tem que passar pelos portões até às 10 da manhã. Em Rondônia, Roraima e no restante do Amazonas, às 11. No Pará, no Nordeste, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, os portões fecham meio-dia. No restante do Centro-Oeste, como em Goiás, no Sudeste e no Sul, os portões fecham a 1 da tarde e a prova começa 1 e meia. No dia da prova, além do horário, fique atento. Não se esqueça do documento de identificação com foto. A carteira de identidade digital não vai ser aceita. Leve também a caneta preta com um tubo de material transparente. Saia cedo de casa, com tempo, né? Para quem mora lá longe, lá no meu Amazonas, que pegue o barco, a canoa antes para chegar no local de prova. Mas que tenha tranquilidade, que não esqueça o material. Não dá para você esquecer o material e chegar na prova. Faltar a caneta esferográfica de cor preta com o tubinho transparente. Para que não haja problemas na segurança, um centro integrado de comando e controle da Polícia Federal, que já funcionou em outros eventos como a Copa do Mundo, vai atuar também no Enem. Nós vamos estar integrados com todas as polícias, porque nós temos segurança em todos os estados. Cada estado tem o seu plano. Desde abril, que nós estamos coordenando isso com o Inep. E dentro do nosso centro, domingo, nós também teremos ente dos estados do Inep. Ele será inaugurado, apresentado publicamente nesta sexta-feira, e isso muito nos honra e revela o caráter de compromisso da Polícia Federal com a realização do exame de maneira tranquila. Outra preocupação do governo federal são com as fake news. Nesta semana, notícias falsas sobre o exame foram divulgadas na internet. A fake news é uma doença social, e que neste período de exame, onde os participantes estão absolutamente em grau máximo de ansiedade, elas atrapalham muito essa chegada ao dia do exame. Nós estamos sugerindo, então, que possam nos avisar para que a gente prontamente possa desmentir este tipo de notícia que causa tanto transtorno para os participantes. Nós precisamos, cada vez mais, de ajuda de todos, da sociedade, fazer uma mobilização para que os nossos jovens tenham tranquilidade na hora de fazer este exame, que é tão importante para a vida deles.